Vamos aplaudir-lhe com bastante alegria. Nós amamos a tua presença, senhor. Bola na mão em cima. Vamos juntos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe-lhe pra todos nós. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o el que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha. E cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Você é teu nome. Grande, grande, grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos lá. Só pra te adorar. Fazer teu nome. Grande, grande. E te dar o louvor que é devido. E te dar o louvor que é devido. E te dar o louvor que é devido. Estamos lá. Vamos juntos. Com alegria. Quero ver. Jesus, em tua presença. Contemplamos a tua face e rende-lhe pra todos nós. Pois um dia a tua morte nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha. E cada dia brilha mais. Pega a sua voz com alegria e declara só pra te adorar. Só pra te adorar. Aleluia. E fazer teu nome. Grande, grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Estamos nós. Pra temblar o fundo do seu coração. Já na sua voz. Viva só pra te adorar. Só pra te adorar. E fazer teu nome. Grande, grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Diga aleluia. Diga aleluia. Olha pra tua viva e forte é Jesus.